Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não quero aqui trazer nenhum tipo de alarde, mas eu, como uma boca coletiva, eu preciso reafirmar aquilo que eu acredito e aquilo que eu movimento, e se vocês estão debaixo daquilo que eu acredito e daquilo que eu movimento, então vocês estão no Incruzilhadejo, e das Incruzilhadejo, e nunca há caminhos totalmente fechados, sempre tem uma saída, sempre tem uma possibilidade de modificar, inverter aquilo que é o status quo, como vocês conhecem no dia a dia, tudo que está imperando, mas aos olhos da espiritualidade, tudo pode ser modificado. Eu ouvi aqui o Sr. Marquinhos, que tem maior autoridade do que eu, dizer que não há momento para pânico, nenhuma comoção mediúrica interna. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma prática marcada para quando agora? E aí, vocês vão se curvar, vocês vão se curvar, vocês vão se curvar, aquilo que é comum, ou vocês estão dispostos a novos desafios? Estou perguntando a vocês, se vocês têm fé, continuem as atividades conforme programadas. Porque nós, na espiritualidade, estamos atentos para tudo o que acontece. Isso não quer dizer que nós estamos negligenciando aquilo que deve ser obedecido. Não. Mas a palavra de Giramundo é muito direta e exata. A todos vocês que integram o agrupamento, o bode da Estrela Azul, o Giramundo, está aqui dizendo sobre a ordenança dos morais. Vocês têm a nossa proteção. E Jesus, quando escolheu os seus apóstolos, disse a eles, se estavam preparados para o desafio. E eu pergunto a vocês, vocês estão preparados para o desafio? Sim. Se estiverem, não tenham medo. Atue. Jesus não corria dos doentes, devia ao encontro deles. Apesar disso, para vocês, para mim não. Que conheça a realidade de dois planos dimensionais diferentes. Conheça a realidade humana por tudo que eu já vim desejei. Por tudo que eu pude movimentar com os museus e as erras. Mas hoje eu posso afirmar, sem nenhum tipo de receio ou dúvida, esse ambiente é um ambiente sagrado. E todos que estiverem aqui dentro estão protegidos pela vida divina. Ah, ah, alguém vai adoecer, vai tossir, mas não vai doer. E como não ensina o mentor dessa casa, viver a vida. Se tem alguém que ainda não está preparado, se prepare. Porque no campo da realidade efetiva, concreta, nós acreditamos em vocês. E se vocês acreditam na espiritualidade, vão trabalhar juntos. Que tenham amparo e a proteção dos morais da espiritualidade. Não sou eu um dos morais. Eu sou simplesmente um Exu que comanda a magia de transformação e modificação nas coisas pertinentes à magia dessa casa. E na atual circunstância, posso afirmar, vocês estão em risco aqui dentro. Pode estar lá fora. Aqui dentro não. Isso aqui é um ambiente preparado e consagrado sobre a luz do Cristo dos senhores da luz maiores. Ou seja, dos orixás. Se acreditarem nos ter nossa proteção, se titubearem, aí fica por conta de vocês o livre-arbítrio. Já foi dado. Diz isso, Marquinhos aqui, antes de mim, já agraciando vocês. De uma mistura. De uma forma para protegê-los. Se vocês acreditarem, tem a proteção. Se não acreditarem, está tudo certo. Segue, como dizem, segue o processo do aprendizado humano e espiritual. Mas eu posso dizer que nesse momento não existe nenhuma designação do plano espiritual para que a gente interrompa as nossas atividades inteiras. Públicas é outra história. É, como falou ele mesmo, diante das realidades aqui presentes, a discricionalidade é da administração material. Cadê o Saulo? Então, você é o presidente. Se você falar que a casa vai fechar, nós vamos ver. Aí, fico desimbuído de me manifestar aqui, nos dias que for convocado. E deixo ao desiderato de vocês, naquilo que diz respeito às determinações públicas. Mas, internamente, se me evocaram, eu vou estar aqui. E se quiserem fortalecer os seus campos, como diz a doutora, imunológico, vamos estar aqui, né, ou seja, vamos estar aqui, fortalecendo essa convicção íntima, pessoal, coletiva, de todos os outros. Então, nessa mensagem, eu queria encerrar dizendo o seguinte, até o dia de hoje não existe nenhuma determinação para que sejam interrompidas as atividades mediúnicas dessa casa. E aí existe duas informações preciosas. Quando falo em atividades mediúnicas, estou dizendo aquelas que são públicas e aquelas que são internas. Se o diregente, o presidente entender que nós, espíritos, não temos compromisso com a comunidade de ritos públicos, está tudo certo, nós vamos respeitar. Mas, quanto aos ritos internos, estaremos sempre à disposição da espiritualidade nova dessa casa. Ou seja, direcionando os trabalhos, como sempre devem ser. Esse é um ambiente escudado pelas luzes dos senhores que comandam a realidade da existência física. E se vocês não se acreditam, está tudo certo. Se não acreditam, respeitamos. E estaremos dispostos a acatar aquilo que a administração decidir. Para mim, é menos um trabalho. Não ter que vir aqui, ter que me desculpe, ter que atuar algumas pessoas. Mas o meu compromisso com os integrantes da casa continua de pé. Entenderam? Fui claro. Fui claro. Não era o ex-volvado.